Música Olho pra terra, olho pro mar Olho pro céu e tudo que há E fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim Com olhos termos, palavras de amor Pele macia, cheio de flor Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Rainha linda do meu coração É a obra de arte de toda criação Mamãe é linda, mamãe é boa Eu te amo demais Olho pra terra, olho pro mar Olho pro céu e tudo que há E fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim Abraço apertado pra me proteger Faz comida gostosa pra barriga encher Essa é a mamãe, essa é a mamãe Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Quando cai e machuca, ela vem com amor Dá um beijinho doce que tira a dor Mamãe é linda, mamãe é fofa Eu te amo demais Sim Legenda Adriana Zanotto